Olá, tudo bem? Falando aqui sobre o concurso do Corpo dos Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, edital 2024-2025. O ingresso será no primeiro semestre de 2025, pessoal. Então, o edital do concurso que já está autorizado, teremos 144 vagas de soldado do Corpo de Bombeiros e o edital, próximos dias, provas sendo aplicadas ainda esse ano, tá, gente? O edital do concurso, na especialidade de busca e salvamento, será divulgado brevemente. O Corpo de Bombeiros confirmou que o ingresso dos aprovados será no primeiro semestre de 2025. Se tudo ocorrer bem, vamos ter aí as convocações tão logo. A convocação também, a corporação, melhor falando, reafirmou que as provas do concurso serão realizadas em 2024. Se tudo ocorrer bem, né, gente? O lançamento do edital está previsto para os próximos meses. As provas devem ter início ainda esse ano. O ingresso na corporação se dará no primeiro semestre de 2025. Com o anúncio de que as provas serão realizadas ainda esse ano, tudo indica que a corporação, que a divulgação do edital, não deve demorar ocorrendo nos próximos dias. Então, aqui, a banca falou também que... Então, logo também quer soltar logo o edital, né? Para ela é interessante. Mas, a banca organizadora já foi escolhida, a banca Indecam, será responsável pelo recebimento das inscrições e aplicação das provas. Seria interessante, pessoal. Você conhecer sobre a banca, baixar materiais. Inclusive, temos aqui materiais da banca Indecam. Baixe aí, deixe-se nos comentários, para você estudar, pessoal. Conhecer mais sobre a banca, né? Lembrando que vai ter reserva de vagas. 20% para candidatos negros e indígenas e 10% para hipossuficientes. Toma cuidado quando você for escolher essa opção de hipo. Cuidado, pessoal. É muito sensível. Escolha essa opção se realmente você atendeu os requisitos. Já vi gente caindo por tentar burlar o sistema, tá? As outras 70% serão para ampla concorrência. Os reajustes para... Os requisitos para participar do concurso e concorrer a uma vaga de soldado na especialidade de busca e salvamento é ter nível médio, idade entre 18 a 32 anos. Durante o curso de formação, os vencimentos iniciais deverão ser de 2.791,72 centavos. Ao concluir... Ao concluir o curso de formação, a remuneração passa a girar em torno de 5 mil, já com os acréscimos aí da gratificação de habilitação profissional. Então, prevista para acontecer em todo o estado do Rio de Janeiro, a primeira etapa do concurso será a prova objetiva. Ela será composta por 60 questões, sendo 30 de português e 30 de matemática. A segunda etapa será a prova prática, que consistirá na realização dos seguintes exercícios. aí vamos aguardar o edital, né? Mas aqui está falando a pneia voluntária em repouso, a pneia dinâmica, nado livre e flutuação. Conforme consta no termo de referência, serão convocados para a prova prática os classificados na prova objetiva em até 10 vezes o número de vagas, ou seja, 1.440 candidatos. Lembrando, pessoal, que pode também ter aqui um desdobramento, pode ter aqui uma nova oferta de vagas. Estamos vendo aí que o governo tem, né? Dado essas surpresas, o PMERG recentemente foi para 4 mil vagas. Lembrando que, assim que o edital foi publicado, eram só 2 mil vagas e foram para 4 mil vagas. Esse concurso aqui também pode acontecer também aí alguma surpresa, tá, gente? Então vamos aguardar, tá bom? A terceira etapa será o TAF. E fique atento que cai, tá, gente? TAF e derruba, tá bom? Vale muito a pena participar. Qualquer novidade, volto aqui a falar sobre o concurso. Deixe seu like, seus comentários. Até a próxima. Fui!